O Bote-Papo é com você que tem muito bom gosto, tem que conhecer o de Nique Loja Conceito e esse andar superior voltado à parte de cozinhas e projetadas. Toda a minha projetada, Cláudia. Cozinhas, dormitórios, área de serviço, banheiro. Temos marmoraria, onde você faz projetos maravilhosos com pedras com variedade de cores. E agora se você pensa que vai pagar muito mais por isso, ao contrário, você descobre que é muito acessível. E você merece, poxa, é o de Nique, não é? Com certeza, bem facilitado, preço à vista e seis vezes com vários planos especiais. Exemplo pra gente. Vamos lá, Cozinha Portinari, Compose Azul, seis pagamentos de 300 reais, do jeitinho que você está vendo. Sem o granito, sem o elétrico doméstico, mas compra aqui bem facilitado também. E tudo em seu devido lugar, né? E detalhe, já vou avisando, no andar inferior, que onde você entra, tem estacionamento e manobrista, você tem a linha de sala de jantar, toda a parte de conjuntos também. Toda a linha convencional, decorativa, racks, estantes, estofados, completinho, completinho pra você. Agora, se você pensa que não consegue fazer closet aqui na Rodinique, tudo, modernidade, um armário como esse, lindo demais. É isso aí, esse é o padrão branco, tem padrão todo o marfim também, seis pagamentos de 280 reais, do jeitinho que você está vendo. Vai com a cama, vai com tudo isso que a gente está vendo? Com a cama e com a bancada. Bárbaro esse preço, você entendeu? E tem um plano muito, muito especial pra você. Se você quiser, começa a pagar. 25 de janeiro, compre agora e comece a pagar 25 de janeiro. Que é coisa de Papai Noel, né? Uou, uou, uou! Avenida Rebouças. 2023. E o telefone? 3061-2461 com manobrista, estacionamento enorme. E o horário super flexível também. Com certeza, venha, vamos negociar. Validade, qualidade e preço bom. Rodinique!